Olá, eu sou o Paulo Roberto da Silva, sou estudante de Ciências Biológicas da Unesp de Ilha Solteira e vou apresentar o meu trabalho intitulado A Câmara Adutora de Alossucos, Crocodiliformes Neosúquia, do Cretáceo Superior do Marrocos, formação em Fezoane, Kenkenbets. Bom, no Marrocos há uma grande diversidade de crocodiliformes fósseis. Família Alossucidia é um desses grupos. Eles apresentam como característica a longerostria, que é o rostro alongado. Esse caráter, a longerostria, apareceu muitas vezes dentro do grupo dos crocodiliformes de maneira convergente. A longerostria, ela afeta a disposição dos músculos na Câmara Adutora. Então, essas modificações em estrutura muscular são características que vão ser analisadas. Bom, o novo espécime de Alossucos xerifiensis é proveniente do Marrocos, especificamente de Kenkenbets, que são depósitos fossilíferos. A formação em Fezoane, que é pertencente a esses depósitos fossilíferos, ela é rica em um número de fósseis de vertebrados desarticulados. O objetivo do trabalho é descrever e avaliar a Câmara Adutora de um novo espécime de Alossucos xerifiensis, Lapeisa PAL-031, e comparar com outros grupos de crocodiliformes longerostros, para compreender como ocorreu a evolução da longerostria em Alossucidia. Bom, aqui a gente consegue ver o mapa geográfico do Marrocos, com destaque para a área, Kenkenbets, em vermelho. Bom, a gente utilizou a metodologia Extant Phylogenetic Bracket, onde no começo foi analisado os correlatos osteológicos da musculatura da Câmara Adutora nos crocodiliformes viventes. Depois, olhando esses mesmos correlatos osteológicos da musculatura nos ossos, a gente olhou na grande diversidade fóssil, comparando com os viventes que a gente olhou primeiro. Assim, a gente teve a capacidade de reconhecer essas diferenças nos arranjos da musculatura adutora nos crocodiliformes viventes e fósseis, naqueles que adquiriram convergentemente a longerostria. Bom, na primeira parte do projeto, que a gente viu as espécies viventes, analisamos caimã latirrostres, caimã crocodilos, alligator mississipiensis, gaviales gangéticos e etomistomach legelli. Na segunda parte, o foco foi o Taxon elosuccherifensis lapeisa PL0031, que é depositado no Lapeisa, Laboratório de Paleontologia e Evolução de Ilha Solteira da UNESP de Ilha Solteira. Esse espécime é composto por um crânio parcial, que tem o teto crâniano, o neurocrânio e os quadrados parciais. Depois, conforme fomos analisando em literatura, foi possível a gente observar características também girossauride, paraligatoride e baurosukide. Os resultados, os músculos que a gente encontrou, foi dividido na topologia do nervo trigêmeo, que divide em alguns grupos, como o grupo dos adutores internos, MAMI, dos adutores externos, MAMI, o músculo aductor mandibular e posterior, o MAMI, e o músculo constrictor internos dorsales, que é o MCID. Os correlatos osteológicos, as marcas encontradas no espécime da nossa análise, foram do grupamento dos adutores externos, que é o MAMI, o externos mediales, o MAMIs, que é o externos superficiales, e também o MAMP. Mas com base na literatura publicada, conseguiu-se inferir localizações do MAMEP, MPTD, MPTV, MPSS e MI. Assim a gente consegue observar como que funcionava a mordida neste taxon. Bom, aqui nos crocodiliformes viventes, em Caimunletrostres, a gente consegue perceber que MAMIs, MAMP, tem as suas origens, algumas origens na superfície do ventral do quadrado, Aligator mississipiensis, a mesma coisa, assim como em Caimuncrocodilos, só que difere em gaviares gangéticos e Tomistomus tilegelli, que no seu osso quadrado, possuem origens do MPTD, MPTV e os músculos depressor mandibulai. Bom, aqui a gente tem a disposição de alguns músculos craniais em Caimunletrostres, desses da câmara adutora, e a gente consegue ver nessa visão lateral como eles se dispõem. Bom, chegando nos fósseis, a gente, o primeiro foi o espécime Lapeisa-PAL0031, ela sou que xerifientes, a gente conseguiu observar três cristas na superfície ventral do seu osso quadrado, duas delas são robustas, uma mais delgada, que se estende do lado direito até quase o lado esquerdo. E com base em bibliografia, conseguimos notar também algumas cristas que podem estar localizadas em ossos próximos ao quadrado. Aí, aqui, o nosso material, conseguimos observar na imagem A, a visão dorsal, e na B, a visão ventral. Aí, a gente consegue observar na imagem B a característica das cristas. Bom, a câmara adutora em fósseis, a gente consegue saber que em girossaurídeos, eles possuem as origens no osso quadrado, em folidossauros puberquenses, caloon tailândicos, esse chamo sucos, eosucos minor, eharcutosucos macad, afaurosucos escaraface, baurosucos albertoi, e marilhasucos amaralhe, possuem cristas, referentes a cristas A ou B, que são referentes também aos músculos do agrupamento, dos adutores externos, e também do mamp. Aqui, a gente consegue ver em harcutosucos macad, uma superfície extra de fixação do mamp, que tem essa protuberância, essa crista meio triangular, a gente consegue observar nessa imagem. Bom, elossucos xerifientes, ele apresenta algumas características exclusivas, que podem ter se encarregado de exercer algumas funções biomecânicas distintas nesse grupo. Eles possuem uma oclusão precisa na porção distal, do rostro, que está relacionada com a captura de presas, e isso modificou seu aparato de musculatura adutora. Sua região pós-orbital é mais extensa, ela chega quase no olho, que pode ter estabilizado e acolchoado o olho durante a contração do mptd, e o fechamento do espaço anto-orbital também foi um reforço para as forças de torção, conforme ele prendia a presa. Bom, mesmo sendo longe rostro, ou elossucos xerifientes, ele possui inserções musculares, e esse padrão de cristas que é diferente dos crocodilianos que têm dieta específica, ele é mais aproximado aos que têm uma dieta generalista. Por exemplo, o gaviares gangéticos é um crocodiliforme longe rostro vivente que tem uma dieta especializada, eles são psívoros, eles têm no seu osso quadrado uma longa crista D, uma longa crista B e uma pequena crista D, que é interpretada como inserção do músculo depressor mandibular, porque ele é bem desenvolvido nessa espécie e eles precisam ser rápidos na sua captura de presa, porque eles têm uma dieta específica, eles são psívoros, então eles precisam de uma certa agilidade. No caso do elossucos xerifientes, por parecer com as espécies mais generalistas, ele possui esse padrão distinto dos demais longe rostros. Aqui a gente consegue ver o padrão de cristas D, elossucos xerifientes, e também de gaviários gangéticos. Bom, para concluir o trabalho, esse estudo demonstrou que os correlatos osteológicos presentes em parte do crânio de elossucos xerifientes, especificamente na superfície ventral do osso quadrado, eles estão relacionados ao MAMP, MAMIs e MAMI. Certo? São esses músculos, e devido ao tamanho e posição dos mesmos em relação aos demais táxons analisados, o grupamento MAMI, de acordo com o levantamento bibliográfico, possui maior robustez, formando cristas em ossos ausentes no nosso espécimen, mas a gente sabe que eles possuem uma maior robustez, e com isso garante uma maior força de mordida para esse animal. Então, ele possuía uma maior força de mordida, e como consequência, ele tinha sim uma dieta mais generalista, o que se contrapõe com as espécies longe-rostres viventes, porque as viventes possuem feixes musculares mais curtos, que são essenciais nessa dieta psívora, já que ela permite, né, uma característica de maior agilidade, né, uma mordida mais rápida, no caso dos viventes. Eu queria agradecer a PROP, a UNESP, o Laboratório de Paleontologia e Evolução de Ilha Solteira, e essas são as referências do trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.